Eu sei que Tu és fiel, Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel, Deus. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim, Deus. 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 Fiel, Senhor, meu Deus. Mesmo que pareça que é o fim, pois eu sei, Senhor, pois eu sei. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim, Deus. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel, Deus. Fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel, Deus. E meu Deus sou eu, meu Deus E meu Senhor, meu Deus E meu Deusdies E meu Senhor E meu Senhor Meu Deus E meu Deus Eu quero ser santo santo, 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 como santo é o Senhor, eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo, como santo é o Senhor, o Senhor, aleluia, 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 ale Não existe sentido que condena a voz de Deus Te adorar, te amar a voz Adorar é o que serei, adorar é o que for Te adorar, te amar a voz Te adorar, te amar a voz Não existe sentido que condena a voz Te adorar, te amar a voz Eu sei Viva adorar, te amar a voz Viva a voz Cante Cante É maravilhoso É maravilhoso Eu sei Viva adorar, te amar a voz Eu sei Viva adorar, te amar a voz 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 Tu és o caldo seu O meu Deus é pago Viva adorar, te amar a voz 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 Amor, meu amor, que ele cresça, eu que me doa, que ela apareça, eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, século de dor, que ele cresça, eu que me doa, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, século de dor, que ele nasci, eu queiro mais.